Olá pessoal, vocês já ouviram falar sobre a menorréia da lactação? A menorréia quer dizer ausência de menstruação. Significa que durante o período em que a mãe está amamentando, ela em muitos casos vai ter uma diminuição das chances de engravidar. Esse é um método contraceptivo natural. Ou seja, quando a menina está amamentando, há uma diminuição de 20% a 30% na chance de engravidar. Isso é excelente, porque vai dar tempo para ela cuidar e se dedicar mais ao filho que ela está cuidando nos meses iniciais. Só que é uma chance só, uma diminuição só de 20% a 30%. Portanto, há uma chance de gravidez em torno de 70% a 80% de gravidez. Bem, para resolver esse problema e evitar que a menina fique grávida dentro do próprio resguardo, foram criadas, há algumas décadas atrás, as pílulas chamadas, conhecidas na época como mini-pílulas. Essas mini-pílulas se chamam assim porque são pequenas e tinham uma concentração baixa de hormônios. O hormônio presente nessas pílulas é a progesterona. Na realidade, é um derivado sintético da progesterona, um progestínico. Foi adotada a progesterona porque a progesterona tem menos efeitos colaterais e não é repassada no leite para o bebê em lactação. Isso foi uma forma adotada para se zerar a possibilidade, ou quase zerar a possibilidade, que a mulher engravide durante o período em que está amamentando. Essas mini-pílulas criadas na época, hoje são utilizadas também para as adolescentes que acabam chegando no período da menarca, a primeira menstruação. Essas pílulas são interessantes porque elas são capazes também de regular o ciclo. Por isso a menina, quando vai fazer a primeira consulta ginecológica após a menarca, o médico normalmente vai indicar uma pílula dessa, mesmo ela não tendo atividade sexual ativa, para que ela possa regular o ciclo dela. De outra forma também, foram criadas pílulas, também progestínicas, mas com concentrações maiores e que são tomadas pelas meninas como opção para aquelas pílulas anticoncepcionais combinadas, as chamadas AOCs. Bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima! AOCs. 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 AOCs.